Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes de forma remota os deputados. Deputado Celis Laviola, deputado professor Cleito, deputado... Deputado Virgílio, já está? Deputado Virgílio Guimarães, também. Suspendo a reunião, só para elaboração aqui de um requerimento, e já retomamos em seguida. A reunião está suspensa. É aberta a nossa reunião extraordinária. Estamos com presença dos membros dessa comissão, deputado professor Cleito, deputado Virgílio Guimarães, deputada Celis Laviola. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar para a oposição da comissão. Faço a leitura de ofício recebido de número 826-2021 do 5º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, solicitando a alteração do objeto de gasto da emenda nº 815, referente ao inciso 759 da LOA, para as obras de reformas referentes à instalação da fração bombeiro militar no município de Capelinha e ampliação da fração bombeiro militar em Almenara. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, o requerimento do deputado professor Clayton. Requerimento nº 10.034-2021. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre o possível fechamento de cerca de 80 administrações fazendárias, localizadas em diversos municípios do estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado professor Clayton. Coloque em votação. Em votação, requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação, aprovado o requerimento. Requerimento desse deputado, Marquinhos Lemos, que eu vou fazer a leitura e depois eu passo a presidência ao professor Cleito para que coloque em votação. Então, vou passar para... Se o deputado professor Cleito não tiver condições de colocar em votação... Voto sim, presidente. Tudo bem. Então, vou fazer a leitura e depois passo a presidência para que você possa colocar em votação. Requerimento de comissão 10.268-21. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja enviado ao ofício da Secretaria de Estado e Governo, acusando o recebimento do ofício do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ASPLAN nº 257-21, o qual solicita a alteração de ação e grupo de despesas na emenda 815 do inciso 759 e comunicando a sua leitura na 13ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular no dia 22 de nove de 2021. e a concordância da comissão com a alteração proposta. Como são dois requerimentos, professor Cleiton? Vou estar lendo. Então, vamos lá. Vou ler o segundo requerimento e passo à presidência para que você possa colocar em votação. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a crise hídrica no Estado de Minas Gerais, ocasionada pela seca que já atinge mais de 144 municípios, onde a maioria das cidades estão localizadas na região norte, Vado, Jequião e Mucuri. 21 de setembro de 2021. Deputado Marquinhos, passo à presidência o nosso colega e deputado, professor Cleiton. Vamos colocar em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o nobre deputado Virgílio Guimarães? Voto sim, senhor presidente. Deputado Marquinhos Lemos, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado professor Cleiton também vota pela aprovação. Como vota a deputada Celise Laviola? Voto sim, presidente. Aprovado os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Não tem mais nada, não? Não tem mais nada, não? Comin' eu Robinho. Não tem mais nada, não porque não se preocupa ao deputado Marquinhos. Não tem mais nada, então não se preocupa ao deputado Marquinhos. Empe cockar a deputada Anahel. Não tem mais nada, não tem mais nada, E aí? Pergunto aos colegas deputados, membros dessa comissão, se tem algum que queira se manifestar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados, determina a lavratura da ata e encerra seu trabalho.